Salve, salve família! Como vocês estão? Espero que bem! Galera, é o seguinte, estamos aqui de volta em Guardians of Cloud pra gente estar jogando mais um pouco aqui, eu curti muito o game, vi que vocês também curtiram e tô trazendo mais um vídeo aqui com vocês pra estar falando um pouco mais sobre o jogo um pouco mais até sobre o que eu achei e alguns modos presentes no jogo então hoje, vamos aqui estar dando uma olhada e conhecer um pouco mais sobre as partidas PVP e os modos que estão disponíveis no game e o que eles basicamente, pra que vão servir, tá galera? Tô aqui de novo na minha conta, que eu não evoluí tanto no jogo, não pretendo evoluí-la muito mas eu queria mostrar aqui a vocês o livro de jogabilidade, galera onde basicamente é um sistema onde a gente vai estar, digamos que um sistema bem importante do jogo onde nós vamos estar encontrando missões pra estar conseguindo recompensas, pra estar conseguindo materiais e é lógico também a parte de PVP, que é o modo arena, tá galera? então é um modo interessante, e tem ali ainda o tesouro da luz e as estrelas alguns modos importantes pra gente estar conhecendo e jogando temos aqui a missão da caçada do vento, que também são missões pra gente conhecer um pouco mais mas são missões de recompensas também caçada de recompensas, essas são missões aqui também interessantes eu cheguei a fazer no vídeo anterior não, vamos gastar aqui pontos de experiência e vamos aceitar outra e aí a gente pode estar mandando uns petzinhos pra estar indo fazer essas missões são missões dos pets, bem mais precisamente a gente pode acelerar, gastar 12 diamantes, que eu não recomendo e nós temos ali uma atualização grátis de pergaminho mas com certeza isso aqui deva ser... ah não, foi gratuito mesmo, foi sem ver vídeo certo, então a missão foi, foi iniciar ali mostra as recompensas que vão estar nessas missões onde a gente utiliza os pets então é muito importante que a gente possa estar upando pelo menos uns dois pets ali tá falando sobre as missões de guilda pelo menos uns dois ou três pets pra que você possa estar montando justamente um time ou três pets na verdade você possa estar montando um time de pet legal pra vocês estarem indo a missões com mais recompensas porque quanto melhor o seu time pra certas missões você vai precisar de ter um time bom pra que você consiga até em menos tempo ou até mesmo consiga completá-las então é bom que vocês melhorem pelo menos um time de três pets aí que vocês queiram, lógico que vocês vão desbloquear mais é um sistema que aparece como um gátia no jogo eu vou falar uma hora sobre isso também e agora aqui, vamos aqui a missão de caçada ao vento olha ali, missão de caçada ao vento cinco atividades disponíveis por vez até cinco vezes hoje uma ação necessária todos os dias e você forma uma equipe para completar caças a recompensa para obter muito XP é como se fosse uma missão diária podemos dizer assim, a gente clica e vai estar indo pra estar conversando nessas missões aqui, ela é muito importante que você faça porque são missões que ali já foi, já aceitamos seleciona capitão, seleciona tudo e a gente já está com essa missão basicamente em andamento as recompensas dessa última missão que eu fiz aqui certinho, pronto olha que legal meu lube ali agora você tem membros de equipe suficiente, deseja ir para o local da missão? sim, vamos lá certo, então eu agora já meio que tenho ali agora veio ali até a outra deixa eu ver se vai pra cá outra situação dessa moda de missão então a gente completa o time ali e vai pra essa missão de caçada ao vento cinco de cinco e está completo ali assim como eu falo aqui é o castelo do crepúsculo vamos entender como funciona isso aqui reino do equipamento dá dez de atividades por vez até três vezes hoje quanto mais jogadores na minha equipe enfim, é nos bônus lá que eu falei inimigos bem equipados são encomendados por crimes por todo Atlan leve justiça a eles então vamos ali são missões também essas mais voltadas para equipamentos tá então vocês podem perceber que esses modos aqui são modos disponíveis pelo jogo para que a gente possa estar vindo a estar obtendo equipamentos tá uma missão de caçada ao vento está rolando está até ali embaixo ali e deixa eu ver a outra missão que eu fiz aqui é que foi essa daqui né então vamos lá reino do equipamento aí a gente escolhe um lugar para estar indo completar essa missão por enquanto ainda não está desbloqueada as outras para mim pelo meu level tá então vamos no castelo do querpúsculo eu já fiz essa missão mas eu vou vou mostrar aqui a vocês ali mostra prévia dos saques é o que a gente vai estar saqueando e encontrando lá então são partidas para que a gente possa estar obtendo equipamentos isso é bem interessante a gente pode estar encontrando equipamentos mais lendários mais raros equipamentos melhores então ela é uma missão diária ela vai estar disponível todos os dias a gente pode fazer até três vezes por dia então a gente tem a opção de fazer três vezes e encontrar os materiais e equipamentos melhores enfim o que a gente achar de melhor lá então a gente vai ter todos os dias é um sistema bem interessante e aqui para digamos encerrar é o modo pvp do jogo como eu tinha falado com vocês é um modo interessante é um modo que eu achei bacana pelo seguinte aspecto pelo fato de primeiramente você ter três opções para estar escolhendo digamos assim um player para estar enfrentando e ainda você poder estar vendo todas as características do player tudo antes de você estar iniciando uma partida diretamente com ele nós podemos atualizar mudar a gente está dando uma olhada em outros eu prefiro não estar enfrentando personagens magos porque assim como eu eles vão atacar de longe eu prefiro personagens como espadas enfim armas assim então vou clicar nesse personagem aqui beleza para a gente estar subindo para o desafio você está prestes a desafiar a out 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 ares continuar vamos lá vamos lá ali mostra o pet dele também então galera é bem interessante mostra informações isso acho bem interessante vamos jogar vamos lá depois a gente o pet dele ele está brabo ali vamos lá vou tentar usar isso isso aí eu tenho algumas já foi eu tenho algumas habilidades legais eu escolhi uma classe que ela é a classe que foi a mais equilibrada do jogo então ficou bacana nossa primeira primeira não que eu já joguei o modo pvp pronto vamos pegar o baú ali vamos tentar enfrentar esse outro aqui também já veio a cara ali já é mais complicado vamos lá vamos mais uma partida já que essa foi bem rápida vamos lá ó esse play aqui provavelmente eu vou tá tendo um pouco mais de dificuldade ó olha o pet dele velho ele vem que vem pra cima mano ghp aqui ele também tem isso também pode fazer isso aí é complicado vamos tacar enxergue isso eu vou mexer o hp mas não dá não isso essa minha magia ela é muito boa nossa mano faz daí a maldade isso não depois enchei muito não mas consegui vencer no último instante mano caraca usei minha última minha última aquela habilidade de congelante ela é muito boa eu pretendo tá investindo um pouco nela se eu for continuar o game fazendo upgrade legal nela mas com foco no pvp mesmo tá galera que é um modo bem interessante eu curto muito é lógico que eu preciso evoluir o nosso personagem pro pvp porque eu tô fazendo bastante partidas partidas pvp pra tá conhecendo basicamente o funcionamento em relação aos combates aos players quem eu vou tá enfrentando quem eu não vou tá e o tipo de jogabilidade que eu vou tá encontrando ali né galera então é bem importante isso pronto já detonamos muito ali o hp dele já detonamos muito foi muito rápido então a gente vai conhecendo mais como funciona pra ir se adequando melhorando o personagem de acordo com o pvp porque o pvp ele é uma jogabilidade a parte e aí já vem outros aparecendo ali e assim vai a gente ganha bastante pontos os itens aqui habilidade de vida já ganhamos outras habilidades ali que são bem interessantes então aqui completamos o modo arena tá aqui mas a gente pode tá enfrentando ali era apenas tava como missão depois ela vai estar disponível pra gente tá fazendo lá normalmente no modo arena normal que está desbloqueado lá então a gente aqui aquele modo lá dos equipamentos que eu tinha deixado de ir né não tinha ido fazer aí vou ver como é que funciona lá cadê onde tá aqui nós já temos recompensas dessa missão aqui do branquinho que são as missões do jogo que eu também recomendo a fazer isso aqui ó vamos lá vamos tá indo entrar nesse novo reino aqui em missões pra tá tentando montar equipamento vamos lá galera caraca tem bastante inimigos ali o modo congelante ele é o ideal mas eu tô jogando no manual não existe digamos assim o manual ele é atuante mas ele possui modo automático que funciona muito bem pra se trocar de patch vamos lá caraca essa minha é muito boa mano essa minha essa minha opção aqui essa minha habilidade congelante ela é maravilhosa ela é maravilhosa a gente pode tá indo pra automático nesse assim de desejar deixa eu colocar no automático mas assim não muda não muda o automático funciona legal tá galera eu ia fazer uma review do jogo mas eu vou deixar rolar nem tinha destruído aquilo ali pra lá eu acho que a montagem da minha equipe no jogo tá legal do meu personagem a gente tem muitas opções e coisas pra tá fazendo no jogo ó chefão velhinho ó vamos ver qual equipamento que ele vai dropar pra mim após eu matar ele por enquanto é legal as habilidades já encheu tudo o jogo automaticamente lança todas as minhas habilidades de uma vez só pra conseguir encher o meu hp ela se movimentou porque tem outro ali mano tem uma liga ali de isso tem que matar aquele lá porque tava defendendo os escudos aí tem a essência artificial do jogo que foi muito legal agora minha personagem foi lá matar o inimigo que tava utilizando o escudo no chefe isso foi bem da hora muito da hora ainda não completamos lembrando que vai estar disponível todos os dias essas missões até três vezes também tá então vale bem a pena tá grato já destruímos ali ela já foi logo na cruz destruiu aquela cruz lá esses playezinhos aqui esses inimigos aqui são muitos mas são bem fraquinhos ó pode perceber pelo dano que ela causa no nosso personagem não é um dano muito forte a gente também pode estar aprimorando vida recomendo muito a vocês estar aprimorando vida no personagem tá fazendo um upgrade bacana no personagem pra que você possa ser um personagem mais resistente igual eu é um personagem de magia né um personagem que eu utilizo no magia então isso tá melhorando a minha habilidade de restauração de HP que é bem importante já porque eu sou um personagem que eu não tenho uma o meu personagem é um personagem que por característica tem uma resistência muito grande tanto é que é um personagem mais realmente pra distância então eu preciso focar na habilidade de encher o HP que é bem importante né e agora é o chefe final papai é ousamos perturbar você vamos atacar você mano vamos lá meu pet tá atrapalhando um pouquinho ele lá o branquinho atrapalha um pouco mais tá galera meu companheiro também ali ajuda bastante evolução acho muito legal a evolução do pet é algo muito legal não são todos que tem a evolução a gente precisa evoluir na verdade por enquanto tá de boa o jogo tá utilizando o sangue de boa o chefe tem bastante camada de HP agora já estamos na última já o personagem já conseguiu de boa completamos olha ali temos equipamentos interessante ali pegamos botas pegamos um cajadinho de mago ali level 30 papai olha vamos equipar vou equipar não sei se é o melhor né mas eu vou equipar deixa eu dar uma olhada lá no meu personagem onde que é atributos e isso aqui é level 20 aqui eu preciso de equipamentos que aí eu vou estar tendo uma noção melhor tá deixa eu ver onde está será que aqui equipamentos vamos lá é eu tenho aqui realmente na isso aqui aqui vamos lá nós temos aqui um level 20 eu não tenho nenhum outro capacete deixa eu ver deixa eu botar tá no geral o que eu tenho no geral que aqui são só equipamentos não só equipamentos ó eu tirei um cajado desse level 5 mano equipei um level 30 mais 2 então vale muito a pena tá indo lá pegar essas missões lá o petzinho tá equipado ali ali eu não tenho nada ainda deixa eu ver level 20 eu peguei um level 30 mano como aí ó aqui eu peguei um level já tá equipado level 30 mas não tá marcado ali né era pra tá marcadinho ali mas tá valendo é leve é tá certo a parte de equipamento do peito tá ok é só mesmo ali que precisava de uma alteração e obter vamos lá aço negro a gente obtuve esse material lá pode ser usado para forjar os atributos aleatórios de equipamentos olha que maneiro aqui os atributos que a gente tava falando que a gente pode mudar remover mas ainda nem tem aliás eu posso tá ativado na verdade mas eu posso mexer aqui mostra ranking do personagem aqui os trajes nós temos ali nenhum disponível ainda né sorteio temos um grátis ali ó vamos lá pronto agora aprimorar então vamos aqui isso que é importante habilidades nível e habilidades vamos lá ainda preciso completar a pontuação tá aí a gente tem que voltar para ali certo entendi ali a caça ao tesouro aquela missão que eu falei com vocês o desafio também é um modo interessante onde a gente vai estar indo caçar tesouros né e ali mostra as recompensas para a gente estar que a gente vai estar ganhando após tá completando são muitas missões ó muitas muitas cada uma no grau de dificuldade ela vai aumentando no grau de dificuldade é bem interessante também e sem falar na guilda e tudo mais ela começa com o mercado livre para você poder comprar vender então é realmente uma transição bem legal do jogo rolando em si para abertura de guilda você entra já tem mercado já tem tudo onde a gente tem maior interação com os players a gente pode criar nossa guilda participar de outras guildas e assim vai ali alguns benefícios são as recompensas ali de login diário enfim cartões então tem bastante coisa ali os eventos no jogo vamos ao evento do segundo dia peguei um novo fragmento do coelho da neve que é o pet ali tem a missão para a gente ingressar vamos despertar vamos despertar o pet eita papai vamos lá será que esse bichinho é bom depois a gente vai estar dando uma olhada nele mobilizar eu queria ter um outro slot como eu não tenho eu não queria estar trocando depois eu vou ver isso aqui que é melhor e pronto e aqui nós temos as missões tem missões diárias tem várias missões ali do lado então o jogo inicialmente galera ele está dando bastante opções para a gente estar jogando está dando bastante opções de jogo bastante modos interessantes então é bem galera é bem interessante galera então a gente eu poderia estar falando aqui sobre outras coisas então assim deixe nos comentários se vocês quiserem mais vídeos desse jogo fazendo uma análise maior sobre compras por exemplo que é algo bem polêmico principalmente pelo fato do game ser um game da Neocraft que é desenvolvedor de Tales of Wind eu vi muitas pessoas comentando sobre compras e tudo mais então também deixe nos comentários o que vocês acham eu trouxe um pouquinho separado as coisas do jogo porque senão é muita informação para estar trazendo tudo ao mesmo tempo falar de tudo vocês de repente não vão processar até mesmo eu não vou conseguir ter uma coordenação é muita coisa o jogo tem muitos aspectos mas assim o game é uma base que se divide em uma MMO e um sistema de gacha que aí sim é onde envolve compras onde envolve banners invocação que são os pets então é um assunto que tem que falar separadamente se vocês quiserem deixem nos comentários que eu volto falando mais especificamente sobre compras sobre banners sobre invocações e os pets e tudo mais e o sistema de gacha do jogo mas deixem nos comentários o vídeo de hoje era realmente mostrar os modos de vocês jogamos um pouco de partidas PVP e esses modos são bem interessantes basicamente são modos bem importantes no jogo onde a gente vai estar obtendo recompensas obtendo formas de estar ganhando materiais que a gente vai necessitar para estar evoluindo o nosso personagem então é um ponto importante até mesmo para poder falar sobre coisas pagas dentro do jogo a gente precisa saber aonde nós vamos encontrar as gratuitas e esse modo ele é bem importante para isso a gente precisa jogar conhecer um pouco mais para ver se ali realmente a gente vai estar encontrando todos os materiais que a gente necessita não só ali como em outros modos que nós temos por fora como a caça de tesouro então a gente precisa saber se a gente tem todos os materiais disponíveis gratuitamente para depois falar sobre as coisas compráveis no jogo ou não mas de antemão o game está lindo está muito bonito é uma jogabilidade que ela é basicamente é muito voltada para o alto para o alto mas ela tem uma excelente jogabilidade manual então é um game muito bom muito bonito com uma mistura bem interessante bem ativo bem cheio então a gente precisa realmente jogar um pouco mais mas esses modos eu quis mostrar a vocês modos super importantes do jogo e é isso galera o vídeo de hoje foi o que a gente resolveu trazer se vocês quiserem mais como já falei deixem nos comentários beleza galera obrigado por assistirem fiquem com Deus até o próximo fui galera tchau 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 tchau